Mulherada e também, por que não, os homens. Vamos falar de beleza e estética, porque hoje estamos na inauguração da terceira unidade da Suzambela. A primeira em Mogi das Cruzes, aqui no Elbor Pátio Mogilar. Dia mais que especial para a Mogi das Cruzes, especialmente também para a doutora Flávia Carnavale Lima, que trouxe para a Mogi das Cruzes a clínica Suzambela, já tinha em Suzano, Itacoaquecetube e agora em Mogi das Cruzes. Queria que você falasse desse local que nós estamos hoje e a escolha de Mogi das Cruzes para trazer a sua clínica. Olha, a Mogi das Cruzes sempre foi um sonho para a gente. E a hora que a gente viu o Elbor, aí casou, né? Porque o lugar é lindo, fantástico, tem tudo pronto. Suzambela, começou onde? Suzano? É, a Suzambela começou em Suzano há nove anos atrás. São aparelhos de última geração, depilação a laser. Conta um pouquinho para o pessoal. Hoje em dia, a gente já trabalha com tudo que tem de melhor no mercado. Então, laser de CO2 com a melhor marca, o laser de depilação Laistir é o laser que tem mais efetividade na depilação a laser. A gente trabalha também com luz, com o Crio Redux, que é um congelamento da gordura. Então, cada vez mais a mulher não quer mais fazer a cirurgia. Eu fui buscar na estética o que vai complementar o meu tratamento cirúrgico. Além disso, o nosso carro-chefe na empresa é o preenchimento e o Botox. A doutora Flávia é cirurgiã plástica. Começou como? A medicina? Eu sou formada na Universidade Estadual de Maringá há 14 anos. A minha primeira especialidade foi ginecologia obstetrícia, que eu fiz no Pérola Baiton. Depois eu fiz reprodução humana também no Pérola Baiton. E aí resolvi mudar de especialidade. Aí eu fiz cirurgia geral no Hospital Estela Mário de Guarulhos. Cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Hospital São Luís, no Morumbi. E também tenho pós-graduação em cirurgia plástica e estética. Que procedimento as mulheres fazem mais? Eu acho que é mama e abdômen, preenchimento e Botox. Eu acho que é o que eu mais faço. Homem também? Tem vez aqui? Muito. Eu acho que os homens são os clientes mais fiéis. Porque eles têm medo de entrar. Então depois que ele entra e fica confortável, ele não sai mais. Eu tô aqui dentro agora com a Vânia, que é gerente. Trabalha há bastante tempo aqui na Suzambela, né? Aqui não. Na verdade, em Itacoa e Suzano. É, primeiro foi a unidade de Suzano, né? Que ano que vem vai fazer 10 anos. Depois a segunda unidade de Itacoa Xetuba e hoje a terceira unidade aqui. Eu fico muito feliz. É muito gratificante trabalhar com o que a gente gosta e com as pessoas que a gente gosta, né? E eu chamei a Vânia também aqui, lógico, pra mostrar o espaço. Ficou bem bonito, né? Ficou legal. Bastante trabalho, bastante dedicação, mas ficou bom. Aqui é o quê? Aqui é o consultório médico, onde a doutora Flávia vai estar fazendo os procedimentos de atendimento, de ir explicando, né? Fazendo as avaliações cirúrgicas, as avaliações médicas, né? Passou dessa porta os atendimentos. Aí é onde ela faz todos os procedimentos estéticos e médicos. O laser que a gente já trabalha bastante bem. Esse aqui é o laser? O laser de diodo. A gente trabalha com laser, não é fotodipulação, tá? O resultado é muito melhor. E a criolipólise e os outros procedimentos também que a gente tem aqui. Carbólico. Você comentou com a gente aqui em Ófimo, não tô precisando fazer nada, mas a mulher gosta de estar cada vez mais bonita. Às vezes eu preciso... Os seus procedimentos com a doutora Flávia. Então, fiz 100, tem dois meses, né? É? Só fiz preenchimento, porque com o fato de eu competir, eu fiquei muito seca. O rosto tava me incomodando muito, ela fez preenchimento. E compete aonde? Brasil? O nível Brasil inteiro? É, as competições é que eu, do meu nível, é nível nacional. Nasci há pouco tempo, né, pra competir. Inventei, vou subir, aí começou a dar certo, gostei. E sempre subo quando eu posso. Talvez vou subir com o meu namorado no final do ano, mas em dupla. E não vai ser no Brasil. E por falar em namorado, namorado famoso, muitas visualizações na internet, é isso? Conta pro pessoal de casa, quem quer ser o namorado? Fernando Sardinha. Fernando Sardinha, marombeiro, treina pesado. Foi a partir dessa relação que você se despertou? Não, não. Primeira vez que eu vim na Suzambela, hoje a Flávia é minha melhor amiga, de tipo, tá junto sempre. Por quê? Eu vim pra fazer lifting, com 90 quilos. Ela olhou pra mim e ela falou assim, você veio da academia, ela é muito sincera, né? Eu falei, vim, ela falou assim, então, eu acho que você podia perder uns 10 quilos, que você já ia ficar bem. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque o seu negócio aí é só secar, você é nova, você não precisa fazer lifting. Sai daqui pisando alto. Procurei um pessoal que pudesse correr pra queimar, perdi 15 quilos, voltei. Ela com a ficha na mão, ela falou, Andréia Santos, é a primeira vez que você vem? Eu falei, não, eu sou aquela que você mandou perder 10, eu perdi 15, quero perder mais 5. Aí eu comecei a secar e foi aonde que eu tive a ideia de querer subir, né, no palco pra competir. E olha que alegria encontrar o Márcio Mendes, famoso do trio Los Angeles. Coloca a música do trio Los Angeles aí. Aprendam esta nova dança, procure sempre um bom parceiro, quem fica e fará quem descansa. Mambo, mambo, mambole. Maravilha, Márcio. Qual que é a sua ligação com a doutora Flávia? Ó, doutora Flávia que fui da minha cutis. Já faz dois anos já que eu recebi o convite, né, pra que eu fizesse, como usado, né, assim, a estética. Bobo quem não faz, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E eu sou um cara que fala o que faço mesmo e esses procedimentos masculinos que ela tem, eu faço todos. É um botox pequenininho, é uma, sabe assim, um choquinho ali. 66 anos de idade, não tenho mais 36, né, então tem que se cuidar, não é mesmo? Com toda certeza. Olha, eu lacei a Marcela aqui agora. Ela é responsável pelo buffet de hoje aqui. Há quantos anos tem o banquete, Marcela? Olha, quatro anos. Em maio a gente completou quatro anos de banquete. O mais legal é que assim, ela mistura um pouco de sabor, sempre tudo muito, de muito bom gosto, com a beleza também do salgadinho, dos frios ou então do caldo, sempre com muito cuidado, né? Olha, eu acho que a apresentação é o que chama a gente a experimentar, né? E o pessoal tem gostado. Hoje a gente tá com três eventos aí na cidade. Hoje aqui tem um caldinho também, que nesse frio, né? Quem não gosta, né, Marcela? Muito bom, né? Hoje a gente tá com o creme de palmito e o de abóbora com gorgonzola, que é sucesso. Todos os eventos o pessoal pede um caldinho nesse frio. Eu comi um docinho agora ali, um brigadeiro, também é banquete? Faz? Também é banquete. Tudo? Faz. Em todos os eventos a gente coloca brigadeiros gourmets variados. É pra comer mais de um de cada. Não, 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 não. Don't you let it, let it change.